clara e aí o é e e e e e Sneakers Vem cá Sneakers Vem cá Vez Vey Vez 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 Me A rebolar-se, fofa! Ai! É tão gira! Esta gatita é um encanto! Esta pequenita! Está aqui a estrela também! Neste vídeo estão presentes os seguintes animais! Speedy Estrela Pequenita Tigresse Tem ali mais alguns A balota está ali junto às flores Tachiumoka Fufuxo Tic Tic Não sei se me enganei até agora Chuchu A balota E Black Está prenhuda Estão aqui quase todos! Só faltar aqui a douradita É para pegar esta Linda Linda É mesmo gorducha Bom! Tchau! Tchau!